No próximo sábado o centro do Recife será tomado por mais de duas mil pessoas, todos com um só objetivo, participar da primeira meia maratona de revezamento Powerade. O evento será realizado pela Corporisano Honey e pela TV Jornal. Prepare o seu tênis, sua roupa de corrida, reúna os amigos e participe. A gente veio com a ideia do desafio de correr 21 km. A gente vai conseguir fazer individual os 21 km. Se você é um pouco experiente, mas ainda não chegou no desafio dos 21 km, pode correr 10,5 km, que é a metade da prova. Ou seja, você vai fazer a corrida em dupla, um trecho a metade você faz, a outra metade o outro companheiro faz. Ou em quarteto, que é mais o pessoal que está iniciando, realmente que ainda às vezes alterna com a caminhada. O fato de dividir a corrida em quatro, cada um vai correr 5, 250 metros. E aí consegue participar e curtir a emoção da prova daqueles que realmente estão no desafio. E muitas vezes os 5,250 km é um desafio pessoal. As inscrições poderão ser feitas durante toda a semana. E segundo informações da organização, tem atletas de todo o Nordeste e até de outras regiões já inscritos. Enquanto ao local das inscrições, o site corre10.com.br, lá tem a chamada bem legal para o direcionamento do hot site da corrida. Além do Corre 10, o site Corre 10 vai ter também em todos os estandes do Jornal do Comércio no shopping. Shopping Plaza, Tacaruna, Recife e Guararapes. O diretor comercial da TV Jornal, Vladimir Melo, é um entusiasta das corridas de rua e um dos grandes incentivadores da prova. A TV Jornal, ela apoia não só a TV Jornal, mas todo o sistema Jornal do Comércio. Ela apoia muito Pernambuco, a parte cultural e também não podemos esquecer a questão esportiva. Esse ano nós instalamos um programa, que é o Replay, um programa que vai lá diariamente às 11h45, que dá uma repercussão muito boa. É um programa que a gente criou já pensando na Copa de 2014, já que Recife vai ser uma sede. E aí, com isso, em paralelo também tem outras ações e se inicia através da corrida, que é um esporte que vem crescendo bastante, não só aqui em Pernambuco, mas você vê no Brasil todo. Então a gente quis dar esse pontapé inicial com essa corrida, a primeira meia-maratona. A primeira meia-maratona de revezamento Powerade tem largada programada para as quatro e meia da tarde do sábado. Mas a concentração começa cedo e o percurso é especial. O chip está iniciando às 14h, 14h30, você chega lá, já vai estar tudo organizado, já está tudo definido. Retira o chip, faz o reconhecimento do ambiente, já começa a concentrar. E às 14h30, em ponto, é a previsão da gente largar. O local, exatamente, também foi estratégico pelo fato de ser um dos pontos mais, vamos dizer assim, turísticos da região, que é o Recife Antigo, que é um local muito belíssimo. Ele praticamente magia todo o Rio Caparibu lá na prova, ou seja, é praticamente 5,50 km magiando o nosso Rio Caparibu, que é um dos, vamos dizer assim, cartões postais daqui de Recife. Durante o evento, que aí vem o, vamos dizer assim, o plus da corrida. Aquele que está dando incentivo ao seu companheiro a completar a prova, vai estar também curtindo o show de rock pop, que aí vai ser a grande, vamos dizer assim, o grande divertimento daquele que veio assistir ou que está aguardando o momento, né, de iniciar a sua corrida. A prova tem muitas novidades e diferenciais que estão motivando atletas de todas as idades e grupos com várias formações. Primeiro que vai ser uma corrida noturna. Corridas oficiais, eu não me recordo de ter tido alguma em Recife. Segundo, revezamento, que também há muito tempo eu não vejo corridas de revezamento aqui em Recife. A qualidade também dos materiais que vão ser utilizados na prova, né, até a parte de hidratação que é muito importante para o corredor, com isotônico, no caso o Powerade, que vai ser o patrocinador, e também o percurso que é belíssimo, é um cartão postal do Recife. Na corrida de rua tem lugar para todos os estilos de corredores e diferentes objetivos pessoais. Uma coisa é certa, incentivar o esporte e a prática da corrida consciente é fundamental. As assessorias esportivas de todo o Nordeste marcarão presença e terão a super atenção da meia-maratona de revezamento Powerade. As assessorias vão ter um espaço lá reservado dentro da, vamos dizer assim, da arena, da concentração dos atletas. Eles vão ter o espaço reservado. Vai ter o conforto da sua assessoria, já que você faz parte dela, e vai ter também o conforto do evento, da participação do show, da participação da corrida, e todos os benefícios que a corrida vai proporcionar. Então é hora de correr, e no sábado todos os corredores do Nordeste têm encontro marcado. É a meia-maratona de revezamento Powerade TV Jornal. Antes de correr, uma última dica. Não adianta caprichar nos treinos, intensificar os treinos. A última semana a gente chama de semana de polimento, é a semana de manutenção. E só, vamos dizer assim, acumular energias para que a gente possa desenvolver o máximo no evento. Informações e detalhes no site.